Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Carley. Esse canal aqui é para a gente conversar um pouco sobre transporte rodoviário de cargas. Então se você for do segmento, se interessa por ações relacionadas ao transporte rodoviário de cargas, se inscreve no canal aí e se você achar relevante aí, compartilhe. Compartilhe que a gente possa crescer e trazer mais gente para essas discussões aqui. Um abraço. Segue o vídeo. Olá pessoal, a gente está aqui para hoje comentar um pouco sobre um estudo que saiu da Exalc Log, lá da USP de Piracicaba. Exalc Log é o departamento da Exalc que estuda a parte de logística e de transporte. E eles têm uma ligação bastante grande com o agro, começou lá atrás com o açúcar, eles estudando esse segmento aí de açúcar e depois migrou para aqui para o centro-oeste, para as áreas de produção no sul de commodities, porque é muito parecida, ela tem uma sazionalidade, isso aí interfere diretamente nos preços de frete. Então, há muitos anos aí, eles estudam esse setor e eu acho que é uma das poucas universidades que estuda o segmento, né? E, né, eu queria dizer até que é a única que entende alguma coisa de transporte rodoviário, principalmente do agro, né? Que é a questão da sazionalidade. Mas eles divulgaram um estudo bastante interessante, eles fizeram um acompanhamento de 2010 a 2019, com duas commodities, soja e milho, para ver o impacto e a mudança do mercado, né? Dos modais de transporte sobre essas duas commodities. E chegaram a uma conclusão interessante, que o ramo agrícola dessas commodities, ele ficou mais dependente do transporte rodoviário do que antes. Mesmo aumentando a hidrovia e a ferrovia nesse período de 10 anos, né? Então, é bastante interessante. Tem alguns dados aqui que eu vou passar para vocês aí. O fluxo de transporte rodoviário de milho, ele subiu para, era 63, subiu para 69%. Então, 69% do milho transportado é em caminhões. Uma das coisas que, um dos modais que perdeu espaço no milho foi a ferrovia. Quem tomou um espaço bastante grande foi a hidrovia. Então, a hidrovia ganhou uma parte de produção. A produção, nesse período, ela aumentou 78% a produção. Só que a exportação do milho aumentou em 300%. Então, mais pra frente eu vou falar um pouco dessa relação da hidrovia do aumento relacionado à exportação. Quero só falar um pouquinho da soja. A soja aumentou a produção nesse período de 10 anos em 74%. Então, a gente quase dobrou a produção, tanto de milho como de soja, no país em 10 anos. Isso é muito, porque a gente já é um grande produtor. O Brasil já é um grande, é um enorme produtor. Eles falam que em 10 anos consegue dobrar a produção de um gigante desses, o mundo treme. Produto que não acaba mais. E a soja aumentou sua dependência do rodoviário de 44% para 49%. Então, a soja também aumentou a dependência do modal rodoviário. E, igualmente ao milho, a ferrovia perdeu espaço para a hidrovia. A hidrovia, ela ganhou uma fatia da ferrovia. Então, o transporte rodoviário ganhou uma parte da ferrovia e a hidrovia tomou mais um pedaço. Uma explicação sobre esses ganhos de espaço e perda é que a ferrovia e a hidrovia, elas basicamente, segundo o estudo da Exalc Log, elas são 100%, quase 100% para exportação. Dificilmente você carrega milho aqui no Mato Grosso para uma indústria do Sudeste. Você carrega a soja para uma indústria do Sudeste. Então, a soja que vai para a indústria interna, ela é 100% e o milho, ela é 100% transportada no rodoviário. Então, os caminhões que fazem 100% da movimentação interna e uma perna da movimentação de exportação. Então, a gente vai ter aí a necessidade de caminhão quase que há de eterno, porque uma das finalizações do estudo, ele fala lá que há uma necessidade da infraestrutura crescer mais rápido que a produção. Só que o que a gente vê hoje é a infraestrutura se arrastando com problemas jurídicos, com problemas de construção, com problemas ambientais, com problemas inclusive de projeto e o rodoviário salvando a pátria, salvando o nosso país e possibilitando o crescimento do agro. Então, lá atrás, hoje a gente não escuta mais, mas lá atrás a gente via a gente do agro falando mal do rodoviário, principalmente do agenciamento de carga, que é o que possibilita você ter a sazionalidade de oferta e demanda com um preço mais adequado, né, mordendo a língua, mordendo a língua. E, realmente, só possibilita hoje o crescimento do agro como transporte rodoviário. Quero deixar aqui um agradecimento especial aí ao doutor Tiago e principalmente ao doutor Cacheta, lá da Exalc Log, que foi a primeira entidade que eu vi a realmente entrar no nosso segmento e entender por dentro o segmento. ir lá, olhar como é que é, entender como é que é e fazer estudos realmente, que têm realmente relevância. Eles, inclusive, são a entidade que assina lá os cálculos e tabela de frete. Quando eles entraram no negócio para fazer cálculos de frete, eles viram que o transporte rodoviário também é um multissetor, é um multissetor dentro do mesmo segmento. E aí viram a complexidade do negócio. Eu quero só deixar mais uma questão final aqui. A gente escuta muito, e hoje eu escutei uma palestra com o ex-presidente da Conab, foi do governo, acho que foi ministro também, Turra. Quem é mais velho vai lembrar. E ele falou, uma coisa que eu já tinha escutado, mas ele comentou lá também, que o Brasil mais ou menos produz alimento para um bilhão de pessoas no mundo. Então, um bilhão de pessoas a gente consegue alimentar. E o país não consegue alimentar os seus. A gente tem muitas pessoas passando fome. O Brasil, o governo, todos os governos estadual, federal e municipal são incompetentes. E nós, como sociedade, e aí também vai uma crítica a nós, somos incompetentes para cobrar. Onde o maior produtor do mundo de alimento possui seus irmãos, pessoas, passando fome. Só que em Rondonópolis, a Secretaria de Ação Social da Prefeitura, ela tem um levantamento onde tem 8 mil famílias passando fome em situação de miséria absoluta. Passando fome num estado que produz, sei lá, para 20, 30 vezes a sua população. Então, isso é uma tremenda vergonha para o país, é uma vergonha para a gente como sociedade. A gente produzir, alimentar o mundo inteiro. E o nosso vizinho, a pessoa que está aqui do nosso lado, ela não tem nem geladeira para abrir e ver que está vazia. Então, isso é realmente uma lástima, isso é uma vergonha para a gente. E é só um desabafo sobre essa questão, porque toda vez que eu vejo aí, recorde de produção, recorde... Lá o chinês está comendo a nossa carne, o chinês está comendo uma carne produzida com a nossa ração de fará de soja e milho. E a gente vê aqui do lado pessoas comendo no lixo para não morrer de fome. É um atestado da incompetência da sociedade brasileira. Nós somos um bando de incompetentes. Por termos governantes tão incompetentes, burros. E a gente não conseguir colocar a gente melhor e não conseguir cobrar de maneira eficiente. Bom, desculpe aí o desabafo, mas essa aí foi demais. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.